Ah, não sei nada para fazer. O que que eu... Não tenho nada para eu fazer. O que que eu faço? Ah, eu não sei, mas... Eu não sei o que eu faço na minha vida. Não tem nada para eu fazer. Ah. Ah, eu não sei o que eu faço na minha vida. Ah, eu não sei.